Bom dia, Barroca. Semana cheia de treinos, tiveste um retorno do jogador que vinha sendo titular absoluto, o Kevin, mas, por outro lado, no ataque, o Pottker se lesionou, então talvez tenhas que fazer algumas mudanças. Deu para vir no treinamento também o Eduardo, voltando ao meio de campo, por exemplo, ontem. Eu queria que tu falasse um pouco dessas opções e também de mudanças para enfrentar o Internacional agora em casa, tendo que vencer para, eventualmente, sair do mundo de rebaixamento. Bem, bom dia. Está sendo muito importante para a gente ter essa semana aberta. Primeiro, mais uma vez, por um primeiro momento de recuperação física. E porque essa semana, especificamente pelo jogo ser na segunda-feira, a gente ganha um dia a mais de treino aquisitivo para poder experimentar, testar, ver ali a competição interna dos jogadores no seu limite. A gente tem, realmente, o retorno do Kevin aí, que ficou fora no jogo contra o Goiás. E também a semana aberta nos possibilita ganhar um tempinho a mais de aguardo nessa possibilidade do Pottker estar com a gente. Então, está sendo boa a semana. Os jogadores estão trabalhando numa intensidade muito boa, estão se dedicando muito. Espero que a gente consiga, no jogo contra o Internacional, fazer o que temos acostumado a fazer aqui dentro da ressacada. Jogar um bom futebol, fazer um bom jogo. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito boa, bem treinada. Uma equipe que vem, apesar do revés aí na Sul-Americana, vem fazendo um campeonato brasileiro linear, equilibrado. Os números são bastante expressivos da equipe do Internacional. E a gente vai precisar, mais uma vez, jogar no nosso limite para buscar um resultado que nos interessa aqui, que é a vitória. Bom dia, Barroca. Você acha que o Internacional pode se deparar com uma surpresa na forma, no jeito do Havaí jogar com relação ao esquema de jogo? Ou você entende que vai haver uma manutenção da forma como a equipe Azul tem atuado? O Havaí tem uma forma de jogar bem clara, bem definida desde o início do campeonato. E a gente parte dessa forma. Dentro da própria competição, a gente alternou algumas situações, como no jogo com a América, que a gente utilizou o Jean-Pierre um pouquinho na frente de dois volantes. A gente já utilizou uma linha de quatro e uma linha de cinco baixa, com três meio-campistas alinhados. No último jogo contra o Goiás, utilizamos uma linha de cinco, uma linha de quatro com um. Então, dentro dessa nossa forma de trabalhar básica, a gente tem as variações. E acredito que o jogo vai pedir isso para a gente, se não for no início, no decorrer da partida. Contra o América Mineiro mesmo, no segundo tempo, a gente precisando buscar o resultado, utilizamos dois atacantes por dentro, com um dos alas afundados atacando num 3-3-4. Enfim, temos trabalhado e a semana aberta nos possibilita isso, experimentar todas essas possibilidades, para que no momento que o jogo pedir uma dessas alternâncias, a gente está habituado, a gente está ambientado com essa mudança. Barroca, foram quatro apresentações durante a semana, tu pretende relacionar todos esses reforços, e como é que faz também para colocar todo mundo que chegou já no teu ritmo, no ritmo do Havaí, e tem algum prejuízo nesse sentido de ter que explicar tudo para uma galera nova? É, uma coisa que a gente tem muito bem organizado aqui no nosso trabalho, é nesse momento de chegada dos jogadores, e isso foi desde que eu cheguei aqui, a gente tem um arquivo de vídeo, um acervo da nossa forma de jogar, do nosso modelo de trabalho, em que logo no primeiro dia do jogador, o jogador vai junto com o Felipe, que é o meu assistente, com o Marquinhos, que faz essa ligação também com a cultura do clube, que tem o domínio total aí do nosso modelo de trabalho, junto com todos os membros lá do NIF, e é passado para esse jogador dentro da posição dele, e como a equipe trabalha. Junto com isso, a gente também tem um trabalho aqui nos contraturnos, então hoje, por exemplo, a gente vai treinar pela manhã, a gente tem sempre os jogadores trabalhando individualmente, para o seu desenvolvimento individual dentro da posição, e esses jogadores acabam se enquadrando nisso, aproveitando esse período de contraturno, para praticar, não só ver no vídeo, praticar esse novo modelo de trabalho. E, por a gente estar com uma semana aberta de treino, eles também estão tendo a oportunidade de treinar e praticar junto com os companheiros. Sobre a escolha dos jogadores que vão ao jogo, a semana vai ainda se alongar um pouquinho, para que eu possa fazer as escolhas dentro da coerência da competição interna entre eles. Bom dia, Barroca. Ainda insistindo naquela questão do Pottker, caso ele não esteja disponível, caso ele não possa sair jogando, qual deve ser a alternativa que você vai encontrar nesse time do Havaí? A importância desse jogador para o seu esquema? O Pottker é um jogador bastante importante, um jogador de enfrentamento, um jogador de... tem sido importante em momentos decisivos, em oportunidades de gol, sofrendo pênaltis. Ainda não defini, caso ele não possa, a gente tem optado aí por alguns jogadores da posição, inclusive alguns que já chegaram, que estão agora se ambientando. Vamos deixar chegar mais próximo aí do jogo, para a gente tomar a decisão. Primeiro, levando em consideração se o Pottker vai estar apto ou não, que é o ponto principal. Caso ele não esteja, a gente tem treinado aí diversas opções e a gente vai escolher a melhor delas para o momento. E a sequência sem vencer na competição, agora também o fato de ter entrado na zona de baixamento pela primeira vez, tu vê esse jogo agora como algum fator determinante para uma subida ou talvez acabar estagnando no Z4? É, o campeonato ali na parte de baixo, ele está muito próximo. Você vê, uma vitória nossa diante do Inter, pode fazer com que a gente suba quatro posições. A gente tem aí o Goiás, que vai enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão, a gente tem o Fortaleza, que vai enfrentar o Corinthians. Jogos difíceis, né? O Ceará, que tem o Bragantino, jogos difíceis para todos. Então, às vezes, um empate pode mudar de posição. A gente está com a mesma pontuação do Cuiabá. Uma vitória pode fazer a gente subir quatro. E, dependendo da combinação dos resultados, você pode até vencer e todo mundo vencer e você nem sair momentaneamente da zona. Então, por isso que eu tenho falado que o principal é a gente se agarrar... A confiança não está na vitória apenas. A confiança está na forma. A confiança está na convicção que eu tenho nos jogadores. A convicção que eu tenho no trabalho que a gente vem fazendo. Eu tenho convicção muito grande naquilo que a gente está construindo aqui no clube, junto com a direção, junto com os atletas. Está sendo tudo feito de uma maneira muito correta. Isso aí me dá uma convicção e uma confiança muito grande que, no final, a gente vai sair com o nosso objetivo alcançado. Barroca, pela sua análise agora, nessa semana dos treinamentos, os jogadores novos contratados, especialmente os que chegaram agora, você vê eles prontos para atuar ou ainda precisam de algum aprimoramento como ritmo de jogo, técnico ou físico? É uma coisa muito boa que a gente conseguiu nesse processo. Quando eu falo a gente, é porque essas escolhas nunca passam só pela direção ou só pelo barroca. A gente tem feito tudo a várias mãos. A gente tem estudado muito todas essas possibilidades. Na hora de trazer um jogador para cá, a direção tem sido muito coerente nesse processo, colocando o sarrafo alto. E um dos pontos importantes é sempre trazer jogadores que estejam em condição de jogar com o processo competitivo adequado. E todos esses jogadores que chegaram são jogadores que estavam jogando, que estavam em atividade, que estavam com um bom nível de condicionamento. Então isso tem sido muito bom, porque esses jogadores chegaram aqui e é muito mais eles se encaixarem no nosso modelo de trabalho e dentro da competição interna. Eles precisam chegar e serem melhores do que os que já estavam aqui. Por isso que esse cenário aí fortalece bastante. Mas eu estou bastante satisfeito com essas aquisições. Eu acho que a gente conseguiu trazer jogadores com características interessantes que talvez a gente não tivesse aqui dentro do nosso elenco. Acho que a direção trabalhou bem dentro do que era factível para a gente fazer. E tenho certeza que a gente, nesse momento, está fortalecido dentro daquele processo novo que foi constrangimento de período de janela. Eu acho que a gente saiu fortalecido desse período. Seja uma informação de que o Jean-Pierre pode estar deixando o clube, tu conta com ele para essa partida? Chegou a conversar alguma coisa com o jogador? Como é que está esse processo? Sinceramente, peço desculpas, mas não tive essa informação. Ah, beleza. Uma das partidas que o seu avô foi mais elogiado no começo do primeiro turno foi contra o Internacional do Beira-Rio. Segurou um 0x0, foi um empate fora de casa contra um time que até diziam que era o de outro campeonato do Havaí. E você é um técnico que você já elogiou muito o Mano Menezes, gosta do estilo de trabalho dele. Qual você acha que vai ser a maior dificuldade para enfrentar o Internacional aqui na ressacada? E o que pode ser feito diferente, até com a torcida como aliada, nesse jogo em casa? Primeiro, falar do Mano. O Mano é uma referência para mim. Eu gosto demais dele, primeiro, como pessoa. Gosto demais dele como treinador. É muito claro a organização das equipes que ele dirige. É só você ver como a equipe dele jogou contra o Fluminense, agora que é uma equipe muito forte do Campeonato Brasileiro. Como a equipe dele venceu o jogo. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um jogo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita confiança naquilo que a gente está fazendo aqui também. O fato de jogar aqui na ressacada nos traz um sentimento muito bom, porque a gente tem conseguido jogar bem aqui, e isso está muito diretamente ligado à participação do nosso torcedor. Nosso torcedor, ele entendeu a nossa realidade, o nosso limite de competência, e sabe que a vinda deles, o apoio deles, pode e deve fazer a diferença a nosso favor. Então, eu mais uma vez volto a falar aqui diretamente ao torcedor, que a vinda dele, o apoio dele, vai fazer toda a diferença para um jogo difícil contra o Internacional, mas que aumenta muito a nossa responsabilidade de poder entregar a esse torcedor que vem, que nos apoia, o que eles esperam de nós. Que é um ótimo desempenho, e, consequentemente, um bom resultado. Muito obrigado a todos. Está encerrado a coletiva com o treinador Eduardo Alves.